Oi, meu povo lindo do meu canal, como é que tá vocês nesse sábado também? Nath aqui está bem também, ó. Hoje eu vou comer um macarrão, tá? De garfo, porque eu terminei de fazer agora, eu não vou meter minha mão aqui dentro. Agora, macarrão com, ó, linguiça. Vou tirar foto. Viu, gente? Ah, deixa eu jogar uma pimentinha, né, que é de lei. Essa pouca pimenta. Minha pimenta já tá acabando, viu, gente? Ó. Eu gosto de comer macarrão assim, ó. É igual miojo. Miojo tem que ser miojo de pimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amoras, meus amores, minhas amoras, meus chuchuquinhos, meus raios de sol, vocês é tudo pra mim, meus bebês. Por favor, dá licença de entrar na sua casa pra eu almoçar com você. Meu nome é Natália Freitas Amos, sou da cidade Gandu, Bahia, pra quem é meus novos inscritos aí, tá? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, meus amores, tá bom? Hoje é sábado, aqui em Gandu tá muito frio, muita chuva essa noite, né? Então, vocês vão querer farinha? Vou botar logo até aqui. E aí, pessoal, como é que tá vocês? Ó. Ó. Aqui eu botei a carne um pouco pra esquentar cá. Ai, gente, esse molho, esse macarrão, tá uma delícia. Ó. Eu lembro da minha amiga Kelly, lá de Coimbra. A gente conversa muito. Aí ela fala que gosta de ver eu comer sem comida suculenta. Ó o branqueiro lá. Tá dormindo. Quer dizer, mas já trabalhou hoje, né, gente? Pessoal de Deus, esse macarrão. Tá de tirar o forno. Vou dizer a vocês, viu? Tá um frio, gente. Um frio, um frio. Muito, muito bom. É, Vitor. Vê se esse celular que eu botei pra carregar aí tá carregado, meu filho. Por favor. Hum, gente do céu. Botei um chuchuzinho, ó. Na galinha. De lei, né? Tá, não? É, gente. Tomara, né? Que... O celular dá vida aqui pra gente mandar uns beijinhos, porque... Essa é na água demais. Vou bater pra gemer hoje nesse macarrão, viu? Ó. Eu frito a língua isso, gente. Aí depois eu vou botando os temperos, pá. Aí volto, recheio ele, alho, manteiga. E jogo um sachê de molho de tomate. Eu já fiz muito, muito mais. Hoje eu não faço mais nada. Eu sou mais... Olha pra aí. Hum. Ó. É só se inscreve lá no meu Instagram, por favor. Vou dizer a vocês... Eu confesso pra vocês que eu já acordei nove e tantas da manhã. Ia dar dez. Ia dar dez, né? Aí eu lá pensando. Aí se eu vou fazer um macarrão com linguiça. E pronto. Pessoal, comida boa é aquela que mata a fome. Eu sempre falo pra vocês aqui. Eu não tenho isso comigo, não. Eu trago comida aqui de todo jeito pra vocês. E mais galinha, né? Porque eu gosto. Então... É nessa pegada. Por quê? Menina de Deus. Vocês estão pensando o quê? Tô tentando aqui já deixar no ponto aqui, tá? O vídeo. Os beijos pra vocês. Consegui achar isso. Mas o outro que é melhorzinho, eu não acho que não. Mas tá bom. Né? Importante... É ter achado. Gente do céu. Vocês botou pra ler aqui, ó. 122 comentários. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por tudo, gente. É sério mesmo. Eu não vou... Não vou... Não vou ter condição de mandar 122 beijos. Tá? Mas... Eu vou mandar uma boa... Uma boa... Uma boa... Bons beijos aqui, tá? Que massa. Continue assim, tá? Não tô reclamando não, meu pai. Tá? Continue assim, dando seu like. Se inscrevendo. Deixando sua mensagem. Isso é muito importante pra gente. A gente que tem o canal da gente. Que vocês sempre tá aqui colado. Tá bom? Então, gente... Muito obrigada. E eu vou ficar assim, juntinho de vocês, assim mesmo. Eu gosto. Assim, minha mãe veio comendo esse macarrão, assim... Levanta da mesa, vai comer lá. É. Porque ela faz assim, ó. Ela enrola, 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 enrola tudo. Pronto. Olha lá. Beijo, Isabel, lá do meu Instagram. Vou tirar um... Mirela Oliveira. Mirela Oliveira. Minha sobrinha. Beijo. Você vê. Você vê. Você vê. Eu tava hoje assistindo de madrugada Que o Gabriel, o carro da faculdade quebrou E aí eu não dormi a noite, né? Quando ele foi chegar, foi bem de madrugadinha Mas Evelyn Aí eu tava assistindo a Ana Baiana Contando o caso Que ela tava desejando uma melancia Pra você ver, né, gente? Aqui tem as rumas de melancia Na feira Tem lugar, né? Tem aquele ditado, né? Muitos, 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 sem nada, né? Assim, né, o local, né? Que não tem melancia pra vender Meu Deus Que coisa, né? Tipo, a melancia tem que vir Ou em Valença Que é amiga dela Que levou uma melancia pra ela E amendoim Não é brinquedo, não Valoriza suas coisas, né? Meus stories lá do Instagram Tá assim, ó Não sei o que foi que eu postei Não sei o que foi que eu disse Tá rindo Um em cima do outro Ai, a pimenta faz eu chorar, né? Então, gente É só mostrar de lá onde ela mora Na ilha de... Ana, meu amor Beijo pra você, viu? Pimenta Hoje eu julguei de mim Botei pimenta pra caramba Hum Que delícia Eu que eu lembrei o prato Aqui eu lembrei tudo, ó Ah Vou tirar daqui Minha mão O caldinho Eu quero até pedir desculpa aí pra vocês Né? Se eu ofendi alguém Com as palavras de ontem Que eu brinquei Que eu falei Mas é normal, gente A gente falar Pelo amor de Deus A gente só vai ouvir as coisas Que a pessoa, né? Fala da gente Não pode Falar aqui no canal Que a pessoa já vem em cima da gente Me chamou até de mal agradecida Sou não, B Sou não Tá? Obrigada por esse almoço, senhor Que me faça muito bem Na minha casa Na de vocês também Que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia da casa de vocês E que Deus nunca deixe faltar a minha saúde E minha fome Pra eu almoçar e gravar pra vocês Tá bom? E ore pela minha vida Pela minha saúde também Porque isso é muito importante, né? Eu sem saúde não sou nada Sem minha fome é pior, né? Então vamos lá pros beijinhos Né, gente? Que eu também não quero estender o vídeo Pra ficar muito Muito longo Né? Então meu primeiro beijo hoje vai pra Vanessa Cavalcante Lá de Barcelona Sextos Ontem Esse é o vídeo de ontem, viu, gente? Beijo, minha linda ASMR Massa Beijo, meu amigo Canal aí, viu, pessoal? Vai lá, dá uma força aí Porque ele já bateu Um K dele E ele tá sempre colado aqui comigo Sempre tô indo lá também Assistir os vídeos dele Eu assisto os vídeos de todo mundo, gente Agora com, né? Ai Maria de Lourdes Beijo, meu amor Obrigado pelo carinho Cleonácia Gomes Beijo 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 Gente, pelo amor de Deus, né? Como as coisas É Deixa eu falar Nem vou mais tocar nesse assunto de ontem De 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 Fala isso, falou aquilo É A menina me disse Se eu quiser ter sucesso no Youtube Que eu vejo as coisas e ignoro Mas Então vocês respondem por mim Porque eu não posso responder nada Então vocês respondem Porque a pessoa chega no meu canal E fala, e eu não posso falar Não entendo Né, Gabriel? Quero o amor de Deus, gente Janúzia dos Santos Beijo, meu amor Célia Maria Beijo Neuza Santos Beijo Rosana Santos Beijo Val Santos Beijo, Val Te amo Lucília Vidóxia Lucília Beijo, meu amor Graice Pereira Oh, meu Deus do céu Vou dar vontade de passar aqui E ir lá dar um abraço no Graice Beijo, meu amor Te amo Tati Castelo Canal, gente Vai lá, dá uma força a ela Que ela tá pertinho de bater os Um cá dela Vamos dar essa força a ela Vai lá e arrebenta Ó, se inscreve Se inscreve, dá like Faz ela bater logo assim Um cá dela Por favor Vai lá Você aí que tá me assistindo Que tem um bom coração Ela é uma loirinha Ela cozinha Ela come gostoso Ela faz Ela toma aquela cerveja Os plantões de cerveja aí Que já fala É, Nath, faltou a cervejinha Vai lá Se inscreve no canal dela Fala Eu vim lá do canal de Nath Que é uma amigona minha Que também, viu A gente conversa direto Aqui no WhatsApp Beijo, minha amiga É, Fabital Beijo É, Irlanda Santana Beijo Thelma Maria Beijo, Thelma É, Cleide Souza Beijo, Cleide Lili Nascimento Beijo, Lili Te amo Obrigada pelo carinho Francisca Joaquina Santos Beijo Xirla Oliveira Beijo Ritinha Tá no Brasil Ritinha tá fazendo aí um tour Lá em Salvador, né Beijo, minha amiga Te amo Curta bem Suas férias Laércio Silva Beijo, meu amigo Obrigada pelo carinho Patrícia Azevedo Oficial, gente Beijo, minha amiga Canal aí, tá pessoal Vai lá Ajuda ela Dá o seu like Se inscreve Tá bom Dá essa força a ela Pra ela logo chegar lá Os objetivos dela Os 500, os 500 inscritos, os mil inscritos, dois mil inscritos, dois mil inscritos, gente, a gente precisa crescer na plataforma, se vocês ajudar, melhor fica, tá bom? Obrigada pelo carinho Obrigada pelo carinho Diário de Fabi Beijo, meu amor Canal, viu, gente Rosiel Beijo Eliane Oliveira Eliane Oliveira Beijo Marcos Silva Beijo, meu amigo Aparecida Nunes Beijo Fátima Fátima Iliane 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 Beijo Beijo Márcia Souza Beijo Jo Beijo Vera Beijo Ai, que ótimo Grazi Santos Santana Santana Obrigada pela linda Beijo Adelma Receitas de De verdade Beijo, gente Canal aí, tá? Vai lá e dá uma força a ela Mônica Rocha Beijo Ana Cláudia Sena Beijo Eva Moura Beijo Beijo Shirley Já falei Mandei beijo Ruth Santos Beijo Jonas Silva Beijo, Jonas Clei Nunes Beijo Antônia Maria Beijo Beijo aí pra todos Maria que é inscrita No canal de Nath Muito obrigada Que Deus abençoe Cada um de vocês, tá? Beijo e um cheiro aí Pra minhas mineiras Pra meus mineiros Pra todos nós É de Salvador aí Tá? Aquele axé Aquele abraço Aquela luz Aquela paz Aquela energia positiva Sempre Tá bom? Beijo No coração de vocês E tchau Até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever não Tá? Aqui no canal da Nath Ramos Oficial E se puder ir lá no meu Instagram Nath Oficial Eu vou ficar muito feliz De ter você lá também Tá bom? Beijo Tchau Bom final de semana Um bom finalzinho de tarde Um domingo Ai gente Não sei se amanhã Eu vou gravar Tá? Mas se eu gravar Vocês vão me ver aqui Tá bom? Beijo Tchau Tchau